Meu filho, não sai de casa hoje, não. De novo, mãe, aqui? Não tô sentindo um respeito no meu coração. E se você não é nada, não, mãe? Deixou em paz? Rapaz, vamos conversar aqui, vamos embora. Oxe, só me falam essa vergonha. Mãe, todos os dias é isso, mãe. Vou mostrar pra lá, não sai vento, negócio de coração, mãe. Tô cansado. Nem só hoje, não. Todos os dias sai vento isso aí. Rapaz, agora me passando vergonha. Minha filha é menina. Dizem que você tá doente. Oxe. Vai pra casa, vai pra casa, vai. Toda vez é isso. Toda vez é isso. Meninas, desculpa, tá? Sem problemas, Marcos. Não, relaxa. Minha mãe sempre é assim, bota na minha cabeça, cheia da agonia, mãe. A mãe sempre é assim, sempre vai se preocupar. A de vocês são assim? A minha é, mas já larguei de mão, nem ligo mais. Poxa, pega demais do pé do cara, mãe. Sabe o que você faz? Você pega e sai de casa. Simplesmente não volta mais. Daí ela para de se preocupar. Eu acho que é, viu? Aluga uma casinha pra você, então. Eu já tenho já. É porque eu quero ficar perto dela, sabe? É o filho único. Aí... Por isso que ela é assim. Você só tem você de filho. Acho que é porque você ainda depende dela também, né? Não, não muito, né? Mas deixa pra lá, vamos lá. Vamos sim. Nós já estamos atrasados. Hoje é curto. Tem que fazer o que for. Bora lá. Partiu. Se tua mãe vem aqui atrás de tudo de novo. Vamos aí. Não vem mais não. Tem certeza? Não. Absoluta? Não. Vamos lá. Já estou ganhando ela bem ali. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Olha só, 40 ligações perdidas. O que será que aconteceu? Minha mãe? O que está acontecendo? Vou retornar aqui a ligação para ver. Não estou conseguindo falar com elas. Tio Derek também ligou. Vou retornar aqui. O que está acontecendo? Não estou conseguindo. Vamos correndo para sua casa. Rápido. Sim, tio Derek. O que está acontecendo? Marcos, onde você estava, filho? Está na balada, tio. Na balada, Marcos. Sim. É minha mãe? Sim. O que aconteceu com ela? Não é o que estou pensando, tio? Sua mãe se foi, Marcos. Minha mãe? Sério, tio? Sério. Minha mãe se foi. Mas o que aconteceu com ela? O médico falou que foi o coração dela que parou. Ela tinha falado mais cedo que estava com o aperto no coração. Filho, era você que era responsável, né? Para dar remédio a ela do coração, né? Você não deu ouvido o que ela falou mais cedo. Mas você disse que era drama dela. E agora, tio? Agora, Marcos, aguenta a responsabilidade e a consequência, filho. Você trocou a sua mãe por balada e a consequência é essa. Viver agora eternamente, sem ela. Minha mãe se foi. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. mãe mãe você está bem você tomou remédio nem minha mãe eu te amo minha mãe eu te amo você tá limpando eu tô trabalhando tá certo mãe mãe descansa mais deixa que eu limpo tá certo descansa viu tá certo tá pra cá descansar certo mãe